E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Tudo pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que riu da gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né? Pelo corrente no pescoço, né? Pelo tênis no meu pé, é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de putz, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasga essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado, tá jogado inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tissu, todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, ahn, só que rimando você não é eficaz. Essa Tissu não é arte da guerra, é racionais, essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem semelhança de Deus, o do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já dá dor no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom, mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furo a moletom. Deixa o like e se inscreve no canal de cima, rapaziada. Eu não sou a roupa, é nice. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Ah, é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro, é desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Bate palma aí, família. Aham, 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 aham. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro. Falou que esse é replay da derrota. Capa da replay, tem que acontecer primeiro. BOOOOOO! Capa com incapaz, desmente no espírito, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Recurite, não seguir, não seguir disso. E é por isso que agora a Noura não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira blue dance. Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores. E gola, gola, gola. Volta para o foco que o foco não someu. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera. Então é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz. Mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10. Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. No saco dos discos falhando. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou o freestyleiro O meu jadero derruba seu time inteiro Bota aqui no time é contra E sabe quem é? Eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão e sepacto de gangue Tira o pato do lado igual bugs e creeps Pois o mundo todo dominando mano, todos os beats Vou acabar dizendo além dos seus kits Mas você não é um cat, tu te bota no peito igual beat Então se eu bota pra esse beat é o beat Trump Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a shit te vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço o feat e mando do Noé Bronteira Fazendo em emicida, cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tomba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigo, levanta e anda O que é que é o que, que é o que, que que acha, que que é Que é porque que você tá rimando Falando que o cara é tão winks e tão uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu sei os anos O que é que é bom, tá? Mas você não reparou Que resposta de bosta, tudo tá com bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, eu faço a pris, tá muito sorte Tô voltando pro meu norte, que é a zona ser otário Falando que é só me dar fazenda na minha mão Tô cheio de milhão, virei lá de fundiário E aí, eu faço essa fama, tô criando esse tesouro Mano, você amassa em escola Lá de fundiário, viro de seis alas Dono desse cara, sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende que é que corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a dame prospera Só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar, eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá, no mínimo, confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra cêndrio, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua abandona de genin, se nem pro loka Então me chama de senpai Ele falou que eu assisti em batalha Não fui eu que se tem nome de amiguinho E o tal do rima da praça O anjo da herança Mano, cê não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo Trono nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Estilo a carboleia as rimas Acabando Acabando Ficitando Capitando Por aquilo que desejo está trabalhando Cê não tá pensando Vem o que eu tô te pensando Fala de nacional Vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Cê já gagueja aqui dentro Eu sempre tô voltando Pra ser pente arrombado Ei, cê tá achando que eu vou fazer diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo out no홧 Banda a mão pra cima Basta a mão pra cima Basta a mão pra cima Pf P Se parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou danolar para si de roda Alguém pega o joio, o trigo, ôle, a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a bagunça O CHB esquece do palco que eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional doito no próximo ano Só mais uma vez Os outros foram paulo As derrotas CHB já estão somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganho Não! Não! Não, não tá acontecendo Mas não tem nada em conta, mano Não! Não! Tá com esquecendo o palco Você tem tudo que o mundo está descolachando Não é a questão de eu exaltar Não é a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o Chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me vêem como monstro Eu vou continuar mordendo essa equiprada Com possessão No fim eu sou espectro Você não me mapa Eu tô no viva e você é espectador Então Mas não é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro Caminho, eu vou te roubar e tal, mas sabe que eu vou te trouxer em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma, hein, você pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquear Me mata, me revive, minha alma é estimado Mano, o que se importa? E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada, não tenho preço Meu chão, então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa, nós é mais pra cima Tipo Bans, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio, é um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Bans, tenta o infinito ir além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo, meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Bans, então poder Vai se fuder, você é um boneco É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal, ativem o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixem aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Rima, sou o HDQ